O Ministério Público Federal em Rondônia recomendou que veículos de comunicação não divulguem os serviços da Telex Free. A empresa de telefonia pela internet é investigada pela prática de pirâmide financeira, o que é ilegal no Brasil. O objetivo da recomendação do MPF em Rondônia é impedir que mais pessoas ingressem na Telex Free. A empresa que oferece serviço de telefonia pela internet é acusada de pirâmide financeira, prática proibida no Brasil. Nesse tipo de negócio, os participantes que conseguirem novos clientes para a empresa são remunerados pela indicação e não pela real venda de produtos. Jornais e emissoras de rádio e TV já haviam demonstrado ao MPF preocupação com o nível de endividamento da população local em decorrência da adesão à empresa. O Tribunal de Justiça do Acre, em liminar, proibiu a Telex Free de fazer novas adesões. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ 100 mil para cada novo cadastro. Os veículos de comunicação de Rondônia têm 10 dias para responder se vão acatar a recomendação de não divulgar os serviços oferecidos pela empresa no Estado. Nossa produção entrou em contato com a assessoria da Telex Free e até o fechamento desta edição não teve retorno.